Hoje eu vou te mostrar como adicionar recursos extremamente úteis aí ao seu Windows, tá? Tem recursos como otimizar a memória RAM ou até mesmo limpar arquivos temporários, que são excelentes e facilitam muito aí no uso diário. Vem comigo que eu vou estar te mostrando como fazer isso na prática. Bora lá, pessoal. A gente vai estar adicionando esses recursos da forma mais simples possível, tá? Como a gente vai utilizar uma ferramenta e essa ferramenta não se encontra disponível em páginas brasileiras, eu acabei criando um artigo com informações também com ela para vocês, tá? Então você vai entrar no seu navegador e vai procurar pela página Shevift Tech. É só digitar isso no Google, acessar a primeira que vai aparecer aqui. E aqui, pessoal, nessa página você vai procurar pela lupa de pesquisa aqui na parte superior, tá? Clica sobre ela, você vai digitar EASE, Context, Menu. Desse jeito aí. Digitou EASE, Context, Menu, ó, tá até em verde destacado aqui. Você vai procurar por esse artigo aqui, ó. Menu de Contexto Fácil, versão 1.6, tá? Aqui, você simplesmente vai ter informações sobre a ferramenta, como ela funciona e mais, tá? Até mesmo algumas ilustrações e imagens sobre ela aqui. O que você vai fazer? Você vai acessar essa ferramenta através desse botão. Então, clica sobre esse botão, clicou, ela já vai aqui para a parte superior. Você vai clicar na pastinha ao lado, tá? E aqui você já pode estar fechando o navegador. Não vamos mais precisar dele nesse momento. Você vai clicar com o lado direito sobre a ferramenta e vai extrair. Você pode utilizar o extrator do Windows ou o 7Zip ou até mesmo o WinRAR, tá? Eu recomendo um desses dois que é mais prático. Aqui, após extrair a ferramenta, vai gerar essa pequena pasta. Dá um duplo clique sobre ela, EC Menu 1.6 e aqui dentro você vai escolher a versão 64 bits ou 32 bits, de acordo com a arquitetura do seu computador. Dá um duplo clique sobre a ferramenta, dá a permissão do Windows e a ferramenta será executada no seu computador. Pode acontecer que para algumas pessoas, caso você vá tentar executar a ferramenta compactada, ela automaticamente venha em inglês. Aí você vai ter que colocar ela em português através da função de linguagem, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a ferramenta que vamos utilizar. Essa quantidade de recursos aqui é tudo que podemos utilizar para melhorar o Windows, para adicionar certos recursos no Windows e tornar ele cada vez melhor, tá? Observem, pessoal, ele está dividindo aqui por etapas, tá? No caso aqui, ferramentas, ferramentas do sistema, opções de desligamento, menu de contexto em meu computador, ferramentas do sistema novamente, opções de desligamento, tá? Isso aqui, ele vai afetar em locais diferentes do seu computador. Eu vou explicando ao decorrer do vídeo. Também temos aqui, ó, menu de contexto na unidade de disco. Vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? Observe que temos em partes também, em arquivos e mais, e até mesmo em arquivos executáveis, tá? Então, por exemplo, a gente vai começar aqui pelo menu de contextos em arquivo exe. No arquivo exe, você pode adicionar até três recursos, que é o recurso de adicionar o firewall, remover o firewall ou executar com parâmetros, tá? Então, você vai marcar tudo aqui e vai simplesmente clicar nesse pequeno mouse com o símbolo do mais em verde, tá? Fez isso, ele vai fazer um pequeno sonzinho aí no seu alto-falante, aí, sinal que está aplicado, tá? Quando você clicar sobre um arquivo executável, você vai ter esses recursos aqui no seu menu de contexto, como o recurso de remover do firewall ou adicionar ao firewall do seu computador, tá? E, é claro, o recurso também de adicionar com parâmetros. Isso facilita muito para você que utiliza certas ferramentas que precisam ser removidas ou adicionadas ao firewall com facilidade. Você não precisa mais ir manualmente no firewall e criar a entrada de cada uma dessas ferramentas, tá? Isso é muito legal. Outra coisa, também temos aqui sobre arquivos. Eu não acho tão interessante, mas vai funcionar da mesma maneira que o arquivo executável. Quando você clicar sobre arquivos, você vai ter todos esses recursos aqui. Aqui, menu de contexto em pasta. Isso aqui é muito legal também. Eu vou estar criando uma pasta para mostrar para vocês. Isso vai funcionar em qualquer pasta, tá bom? Então, aqui, menu de contexto em pastas, você tem todos esses recursos aqui. Se você quiser, você pode estar adicionando todos aqui de uma só vez, tá? Então, selecionou aqui, você pode clicar no mais para ele estar aplicando. Quando você clicar com o lado direito sobre uma pasta, você vai ter todos esses novos recursos aqui. E até mesmo o recurso de obter acesso total. Sabe aquelas pastas ali que diz que você não tem permissão para excluir ela ou para modificar? Obtendo acesso total, você pode fazer qualquer coisa. É claro, após obter, modificar, você pode bloquear o acesso total dela também. Com muita facilidade, você pode alterar ícones dessa pasta. Olha só que facilidade, tá? Você também pode simplesmente copiar o nome dela. Pode excluir permanentemente, sem que vá para a lixeira, tá? Isso é muito interessante também. Ou até mesmo alterar os atributos da tal pasta, tá? São recursos muito legais que facilitam muito. Aqui temos uma função que eu acho muito boa e que você já não encontra no Windows 11 com muita facilidade. Que seriam aqui a opção de limpeza de disco, desfragmentação, tá? Ou seja, quando você marcar essas caixinhas aqui, aplicar, você vai ter aqui no seu menu de contexto, da unidade de disco, a opção de limpeza de disco ou desfragmentar com muita facilidade. Clicou aqui, você já tem acesso ao recurso. Sem precisar procurar no Windows ou sem precisar digitar o comando no executar. Você tem acesso a tudo aqui com muita facilidade, marcou tudo. Você pode estar fazendo uma limpeza no seu Windows e liberando espaço. Tá claro que você também pode utilizar depois o recurso de desfragmentar, que vai funcionar muito bem. Tá bom? Observe só que já liberou de espaço com recurso de limpeza. Subindo aqui, também temos funções de desligamento. Caso você queira adicionar mais recursos ao menu de desligamento do seu computador, você pode através dessa função. Creio que muitos recursos aqui não são tão interessantes assim, mas caso você queira adicionar, vão ter aqui recursos como troca de usuário, como hibernar diretamente, né? Que foi tirado há muito tempo do Windows. E até mesmo fazer logoff, né? A gente não vê esse nome aí há muito tempo, né? Desde lá do Windows 7. Então, subindo aqui ainda na mesma lista, temos ferramentas do sistema, que você pode estar adicionando ao menu de contexto. E aqui, no menu de contexto do meu computador, você tem esses recursos, como excluir arquivo temporário, reiniciar o Windows Explorer, otimizar a memória RAM, bloquear mouse e teclado. São muitos recursos extremamente úteis. E um que facilita muito a vida de quem utiliza impressoras, é a opção de corrigir spooler de impressão, que é muito bom, tá? Você também pode copiar o IP do seu computador com muita facilidade. Se você fica ali renovando o IP, mexendo com rede, isso aqui é bem legal e facilita muito pra você, tá? Aqui, novamente, opções de desligamento, ferramentas do sistema. E aqui tem uma opção bem legal que eu gosto bastante, que é a opção de ferramentas do menu de contexto principal. Onde você simplesmente pode ali colocar uma opção de excluir arquivos temporários, ó. Ela vem diretamente pra cá, pra esse menu de ferramentas. E você consegue fazer uma limpeza de arquivos temporários no seu computador. E apagando ali aqueles resíduos de arquivos do seu dia, ou até mesmo arquivos temporários que possam estar ocupando muito espaço no seu HD. Você também tem uma função chamada otimizar a memória RAM, que vai otimizar a memória RAM no seu computador em tempo real com apenas um único clique, tá? Olha só que legal. Otimizar a memória RAM aqui nesse menu de ferramentas. E, cara, funciona muito bem. Olha só, eu vou te mostrar na prática o funcionamento desse recurso. Então, aqui em mais detalhes, desempenho, memória RAM, observe o uso de memória RAM que temos atualmente. Vamos utilizar o recurso aqui em ferramentas, otimizar a memória RAM. E olha só, após dar permissão, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma varredor no computador e vai limpar a nossa memória RAM, tá? É claro, a ferramenta, ela vai buscar apenas a memória RAM que está flutuando e não está sendo utilizada. Depois, ele vai começar a recalcular novamente e vai usar somente o que o sistema realmente está precisando para aquele momento, tá bom? Então, esse é um recurso muito interessante que vale muito a pena você estar testando aí também. Também temos aqui como bloquear mouse e teclado, bloquear teclado, né? Eu não recomendo você utilizar essa opção de bloquear mouse e teclado porque você vai perder acesso ao seu mouse, né? Você vai ter que adicionar um segundo mouse aí para você conseguir voltar e retirar essa opção aí. Mostrar arquivos e pastas ocultas, também é um recurso muito legal que facilita. Mostrar ou ocultar extensões de arquivo, reconstruir cache de ícones, né? Caso você perceba que os ícones das faves de trabalho estejam bugados, alguma coisa assim, você pode resolver com muita facilidade. Corrigir esse pula de impressão e até mesmo copiar o IP aí que está atualmente vinculado ao seu Windows, tá? Fez isso, adicionou aqui o recurso, você já vai ter aqui diretamente na lista de ferramenta tudo isso, tá? Mas é claro que é opcional cada coisa aqui, você pode estar fazendo da maneira que você achar melhor para você. Essa é uma ferramenta realmente muito boa, eu gosto muito de utilizá-la no meu computador principal. Eu te garanto que quando você começar a utilizar, você também não vai mais viver sem essa ferramenta. Ela realmente é muito boa, os recursos são muito bons e até mesmo te mostra em tempo real a quantidade de arquivos temporários que foi excluído, a quantidade de memória RAM que foi otimizado e mais, tá? Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até um próximo vídeo.